Música O Laboratório Central de Santa Catarina, LACEM, completou 70 anos e a Assembleia Legislativa vai promover uma sessão especial em homenagem às sete décadas de trabalho da instituição. O evento ocorre na terça-feira, dia 21, às 7 horas da noite. O deputado, doutor Vicente Caropreso, é o proponente e defendeu a importância do laboratório para os catarinenses. O superintendente de Vigilância em Saúde comemorou a homenagem. Para ele, é a oportunidade de apresentar o volume de trabalho que o laboratório já realizou e que demonstrou potencial, principalmente durante o período de pandemia. São mais de 850 mil exames para diagnosticar Covid-19. A estrutura, dividida entre a Unidade Centro, em Florianópolis, e o Laboratório Fronteira, em São Miguel do Oeste, soma cinco unidades em todo o estado catarinense, e que atualmente realizam cerca de 780 mil ensaios e exames nas áreas de Biologia Médica e Análise de Produtos e Meio Ambiente. Desde 2001, alguns surtos de vírus e bactérias foram diagnosticados por meio de ações do LACEM. Os investimentos não param, o que torna o laboratório catarinense uma referência nacional. Um dos próximos investimentos é o equipamento para identificar micro-organismos de doenças infecciosas. É um reconhecimento por parte da Assembleia de uma estrutura que já tem 70 anos de existência e que vem, ao longo desses anos, contribuindo muito para a saúde pública dos catarinenses. Eu já conheço alguns laboratórios de saúde pública do Brasil, mas o laboratório de Santa Catarina é um dos mais bem equipados, os mais bem estruturados e que tem o corpo técnico mais qualificado. Tanto que, além de fazer parte da Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública brasileira, ele ainda realiza pesquisas de ponta, tanto na área de Biologia Médica específica, revelando os diagnósticos de coronavírus e também de influenza e outros vírus respiratórios, como também faz análise de bactérias micro-resistentes.